E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês pra mais um episódio de Forage aqui no canal. E hoje eu volto aqui pra gente conhecer o que a gente liberou de coisa nova no último episódio, né? Porque já estava grande demais o episódio e eu deixei pra esse aqui pra gente poder estar dando uma exploradinha, né? Bom, o que você tem de bom aqui pra mim, tiozinho? Você faz meu rosto se contorcer de pavor. Não lamento não gostar de você. Que? Você ganhou peso? Você... O que que é isso, cara? Que ofensa gratuita é essa? Você faz meu rosto... Tá bom. Isso aqui é um obelisco que a gente ganhou a mais pra gente, né? Custo de moedas reduzidas da metade pra aquisição de terras. É isso que eu quero mesmo, hein? Boa! Então vamos comprar uma terra nova pra gente, já que eu vendi algumas coisas aí nesse meio tempo que eu estava em off aqui. Vamos comprar mais umas terrinhas aqui e a gente vai ter muita coisa pra fazer. Então, metade do preço, por que não? Metade do preço aqui, por que não? Opa! Legal isso aqui, hein? Deixa eu ver. Tem 1k de dinheiro que a gente pode gastar ainda e tem um obelisco do combate aqui que eu já vou ativar. Beleza! Vamos matar esses bichos. Aproveitar que a gente tá aqui do outro lado da ilha e a gente consegue enfrentar eles sem tomar dano, né? Perfeito, meu. Perfeito. Isso aqui é o melhor jeito possível de enfrentar essas caveirinhas aí. E conseguimos aí mais um osso. Opa! Vamos vir aqui. Ah, nem precisa vir aqui. Vou pegar... usar direto o bloco aqui, né? Que eu já fiz aqui alguns preenchedores. Vamos abrir... isso aqui? Isso aqui? Estamos cheio de orbe pra gastar nesse episódio. Boa! Ah, é um bichinho ali do... do mal. Demônio pra gente matar. Ok, tem mais um desse aqui pra cá também. Vamos vir pra esse lado. Boa! Tinha mais uma ilha que eu tinha aberto pra cá. E essa daqui com esse negócio que eu não sei. Uma espada e uma lua. Eu acho que eu tenho que dar a espadada na noite aqui, né? Eu acho que é isso. Ou picaretada da noite ou... Ai, o fogo. Então é espadada na noite mesmo. Espadada na noite a gente vai voltar aqui depois pra fazer isso aí no meio da noite pra ver se dá certo realmente, né? Bom, deixa eu aproveitar que eu tô passando por aqui, né? Por que não coletar um pouquinho de recurso no meio do caminho? Tem mais uma ilha lá pra cima também que a gente ainda não foi ver. Vou aproveitar e já vou conectar essa ilha aqui com essa. Beleza? Vamos conectando ela aos pouquinhos, né? Opa! Tem um bichinho aqui pra pegar. Beleza! Vamos indo lá pra cima que é por aqui, né? Que eu tinha comprado a outra ilha. Aqui! Boa! Já vamos conectar essa ilha aqui mesmo. Isso aqui eu acho que nasce um esqueleto grande daquele lá que a gente acabou de enfrentar, hein? Hum... Suspeito. Eu tenho uma poção de raio? Tenho uma poção de raio. Ok, poção trovejante. Deixa eu precaritar esse negócio aqui de uma vez. Eu tenho certeza que vai nascer um esqueletão daqui. Beleza! Esqueletão nasceu. Beleza, eu sabia que ia nascer, né? Tava bem na cara que ia nascer. Ok, deu um baúzinho pra gente. Mais uma orb? Opa! Boa! E tem mais uma aqui. Beleza, beleza. É bom que é bastante recurso pra gente poder coletar, né? Eu acho que nesse episódio vai ser mais um episódio de coleta e meio que gastar nossas orbs pra gente poder evoluir um pouco mais aqui no jogo, né? Porque, por aquele nível que pareça, eu tô um tempinho parado aqui. Eu não tô evoluindo muito, né? Então eu tenho que começar a fazer evolução porque tem muita coisa que eu preciso fazer. Eu tenho que entregar também os itens lá no museu, que eu não tô entregando, né? Eu falei que ia entregar e não consegui parar um tempo pra fazer a separação dos itens, pra fazer a entrega mesmo, né? Bom, tem uma coisa pra vender também, que é os bancos que eu tinha feito entre episódios. Vou fazer aqui a venda deles com vocês. Então, vamos ver quanto que dá. A gente tá com 1.240k, né? 1.240k. Vamos vender e a gente vai pra 2.000. 2.000 e pouquinho. Beleza, tem mais algumas coisas pra vender aqui no inventário? Só isso, só, né? Pombinhas, poção dracônica, mas eu já tenho poção dracônica, então nem vale a pena comprar mais. Acabei conectando essa igre aqui pra nascer um pouco mais de recurso nessa parte, mas... Bem de boas, né? Opa, vou matar esse bicho aqui. Esses bichos, né? Porque eles dropam aço pra mim, é bem de boas. Bem de boas quando acerto, né? Draco cego. Aí, acertei. Meio cegueta hoje. Deixa eu ver se nasceu mais alguém ali no canto. Nossa, tem muita coisa aqui. A gente tem que minerar essa parte. Basicamente, essa parte aqui de cima, eu vou ter que reformar ela toda com broco, tá? Com esse broco aqui que eu tô fazendo. Pra gente começar a completar esses espaços aqui e fazer um terreno de mineração aqui. Porque aqui dá muito recurso bom, né? Aqui e também na parte da lava lá embaixo, né? Do deserto. É um local que dá muito material bom, então... Eu acho que vale a pena a gente fazer nossa mina aqui de recurso nessa parte também. Deixa eu aproveitar que eu tô com vocês aqui. Já vou preenchendo aqui algumas coisinhas, né? Assim, já é um tempo que eu economizo, né? Em off aí pra fazer essas partes aqui. Beleza, beleza. Deixa aí do jeito que tá. Vamos lá pra baixo. Ah, vaquinha. Vem cá, vaquinha. Boa. Boa, vaquinha. Beleza. Vamos, então, aqui na nossa base. Na verdade, eu tinha que ficar lá mesmo onde eu tô, né? Vou ficar aqui numa parte que tem mais item pra coletar, que eu vou gastar no raio. Vou pegar também e vou gastar minhas orbs, que eu tô com 6 orbs. É 6 pontos pra gente aqui. Então vamos lá. XP, com certeza. Vamos lá, mais uma. XPzinha de novo. Mais uma aqui. XP novamente. Já estamos com 4 pontos. Ok, mais uma XP. E mais uma XP. E mais duas, no caso, né? Tem mais duas. Mais duas XPzinha. 47, a gente vai chegar no 48 hoje. 49, talvez. Ok, 48. Deixa eu vir aqui pro cantinho que tem item pra coletar. Enquanto a gente vai colocando aqui, então, os nossos pontinhos na nossa build, né? Não consigo passar por aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Então vamos abrir aqui nossas habilidades. E vamos dar uma upadinha aqui nas nossas novas habilidades. O que eu tenho de bom aqui pra gente? Tem a jazida. Isso aqui é perfeito pra gente começar a minerar um monte de itens, né? Porque, se eu não me engano bem, ela começa a gerar pedras em volta dela. Isso aqui é perfeito. Então a gente vai começar a ter uma geração passiva de minérios em volta da jazida. A gente já vai fazer isso pra vocês verem como que é. Invocação. Desbroquei a criação de selo. Replicado carregam duas vezes mais rápido. Isso aqui é legal também, hein? Eu queria liberar... Eu vou liberar, acho que essa parte aqui completa primeiro. Vamos lá. Então eu vou liberar aqui o laser que aumenta o dano causado do obelisco e também droids causa mais dano, né? Certo. Joias, que a gente ainda não tem. Desbroquei amuletos. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Não. Abastecimento. Mercadorias vendem... Mercados vendem mais itens. O tempo de reabastecimento é reduzido em... Em o quê? Em 50%. Isso aqui é legal também, mas... Sei lá. Sei lá. Ganha XP ou vende itens. Itens descartados do inventário passam a ser vendidos instantaneamente. Né? Não. Mais moedas ao vender itens. Talvez depois. Logística depois. A estrutura se repara automaticamente. Não tô afim. Vamos pegar então o quê? Vamos pegar aqui... A balística que desbloqueia pra gente é balista. E arcos disparam flechas tripas. Isso aqui é legal também. E vamos ver o que aparece aqui pra baixo. O que é você? Saque? Ganha 50 a mais de saque de inimigos e chefes. Isso é o que eu quero. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom pra gente aumentar nosso lucro aí de XP. Vamos ver o que é isso. Destruição. Causa e 25 a mais de dano em chefes. Vamos fazer a nossa build aqui de dano pra chefes? Vamos fazer a build de dano pra chefes, né? Bom. Encantos. Isso aqui aumenta o tempo de encantos. Eu quero. Pra gente aumentar o nosso tempo de encantamento da nossa poção de raio. E o que que é isso? Espiritualidade. Ganhei duas orbes espirituais. Desbloquei forja espiritual. Opa! Forja espiritual e duas orbes? Será mesmo que eu ganhei duas orbes? Cadê minhas orbes? Ai, ganhei duas orbes. Boa! Vamos lá. Você já sabe, né? XP. E XP. Com certeza pra gente abrir mais e mais habilidades. Cara, chegou depois do mid game do jogo. A gente tem... A gente ganha muita XP, né? A XP flui muito rápido. Porque a gente tem muita fonte de ganhar XP aqui. Ganhar ponto fácil, né? Porque é muito ponto passivo. Então é bem legal isso aqui. Bom, vou liberar isso aqui pra fazer criação dos selos, né? Porque sim. A gente já aproveita e libera aqui a nossa última habilidade que tem. Desbloqueia aço cósmico. Aumenta chuva de estrelas. Eu acho que eu vou pegar isso aqui depois. Eu vou pegar... Renovação. Recuperar energia ao matar inimigos. Isso aqui é bom. Ó, combate. Combate longo, isso aqui é bom. Mesmo que eu falei que eu ia pegar isso aqui, mas isso aqui é melhor. Isso aqui a gente pega depois, né? A gente tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Muita coisinha que a gente liberou já. Então a gente já vai focar aqui em terminar de fazer tudo isso. Só que antes eu vou passar aqui meu raio laser aqui coletando um pouco do material. Ok? E é bom que vocês vão vendo também. Como que é que eu faço entre episódios, né? Porque isso aqui é meio que uma parte de farm, uma parte de planejamento que eu tenho que fazer realmente entre os episódios. Pra conseguir ter o material pra gente conseguir evoluir as coisas, né? E falando em evoluir as coisas, eu acho que eu tenho até uma evolução pra fazer que é da nossa espada, tá? E eu vou voltar já com vocês, que a gente já faz essa evolução agora, né? Então vamos lá. Deixa eu aproveitar e passar aqui em cima, já colocar pra fazer um pouquinho mais de ração. Opa! Fazer aqui mais um pouquinho de ração. É bem pouco no começo, mas a gente vai aumentando isso aí aos pouquinhos, né? Beleza. Deixa eu matar essa galinha que tá presa aqui. Aqui, ó. Então, espada de cristal dá pra fazer já. 14 aço... 10 aço real e um pouco de cristal. Coloca pra fazer. Dá pra fazer também nosso arco de cristal. Por que não? Vamos fazer aí, já que tem os crânios grandes aqui que a gente precisa. Olha, tem o amuleto também. Não, esqueci. Acabei de liberar e nem fiz ainda. Ganhei mais 25% de recurso. Opa! Isso que eu quero. Isso que eu quero. Mais recurso. Mais itens pra gente. Beleza. Então vou fazer isso aqui em vez do arco, né? Deixa fazendo aí. Enquanto isso, eu boto pra fazer aqui outras coisinhas aqui pra aumentar nossa produção de itens. Deixa eu fazer peixe. Que peixe tá lotando aqui nosso inventário. Vamos começar a fazer um monte de comida aí pra gente. Eu tenho que fazer também um pouco mais aqui de garrafa. Fazer metade aqui. Garrafa de petróleo pra gente deixar guardadinhas aí. Não consigo fazer preenchedor no momento. Deixa eu ver. Poção gananciosa não consigo também. Bombas eu acho que não vou fazer por enquanto. Já fiz aqui então os meus eletrônicos, mas eu vou fazer um pouco mais. Só que antes eu vou fazer alguns trigos só pra gente testar. Eu não sei quantos deles que faz. Mas eu acho que vai fazer um por vez, né? Deixa eu ver se é rapidinho aqui ou demora muito pra fazer. Ah, é rapidinho. Dá pra fazer então alguns aí. Bom, isso daqui a gente precisa de roupas reais e lavanda pra fazer esse livro daqui. Que é um problema na verdade. Mas a gente vai fazer também, né? Bom, deixa eu fazer um papelzinho enquanto isso. Deixa eu botar aqui pra fazer uns bancos, né? Pra gente ter mais dinheiro aqui. Pode botar pra fazer. Certo? Só tem que esperar que os crafts sendo feitos. Enquanto vai fazendo essas coisas, a gente vai minerar, minerar e minerar. Pra gente conseguir mais recurso e conseguir evoluir mais um pouquinho, né? Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu dar uma passeada aqui por baixo. Porque aqui liberou essas pedras grandes. Essas pedras aqui são muito boas. Pra conseguir principalmente a parte da obsidia, né? Opa, nosso amuleto aí. Chegou. Já vou voltar lá em cima e já vou ver se dá pra fazer mais um outro amuleto. Alguma coisa assim. Sai, demônio. Sai, demônio. Tá, vamos voltar lá em cima. Já passo no carro de alguma coisa aqui na minha rua, né? Não faço ideia o que que é. Uma espada de cristal. 3% de dano. 3% de dano, no caso. E tem chance de congelar inimigos. Isso aqui é bom. A gente pode parar o ataque dos inimigos com um congelar. E não deu pra congelar isso aqui. Congelar. Congelar. Não deu pra congelar ninguém. Mata aí todo mundo. Bom, vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui então. Próximo amuleto. Amuleto gosmento. Pode fazer. Vai aumentar em 50%. Vamos fazer aqui também nosso arquinho, né? Nosso arquinho aqui. Porque tem pra fazer. Vamos fazer. Vamos fazer aqui também um pouco mais de coros. E eu quero fazer... Voltar lá pra baixo. Pra gente continuar... Continuar pegando material. Lá de baixo, né? Opa, a estrela. Cadê? 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 Cadê a estrela? A setinha aponta onde a estrela caiu. Cadê? Ah, tá ali do lado. Sai, bicho. Vocês ficam quebrando meu belisco? Sai, sai, sai. Meu belisco. Meu belisco. Tá, mais uma estrela pra gente. Deixa eu minerar essa estrela aqui. Belezinha. Eu acho que é a primeira vez que eu mostro uma estrela sendo minerada aqui. Na outra vez ela explodiu. E uma outra vez que ela caiu, eu minerei em off. Porque eu tava no meio da coleta e acabou que eu coletei sem querer, né? Bom, eu vou tomar uma poção aqui dracônica pra ficar atacando bola de fogo, porque sim. E a gente vai coletando aqui um pouco mais de recurso. Só pra gente abrir aqui um pouco mais os materiais. Eu esqueci. Pessoal, desculpa. Eu esqueci realmente. Foi mal. Eu esqueci de voltar aqui durante a noite pra ativar isso aqui, né? Foi mal, pessoal. Foi mal mesmo, hein? A gente ainda tem um tempinho de episódio. Eu vou fazer isso aqui com vocês hoje, tá? Deixa eu só coletar um pouco de material aqui. Eu já volto com vocês pra fazer isso aqui, então. Dios mio, Dios mio, senhor cabrono. Eu não sei o que eu tô falando, mas pessoal, caramba. Quanto carro de ovo, carro de não sei o que. Carro da candida passando. E eu pausei aqui o vídeo porque tava chegando um monte de carro. E deu tempo aqui, praticamente, de esperar a poção passar. E, pessoal, uma coisa que eu nunca percebi. Mas gravar na madrugada é uma coisa maravilhosa. E eu tô com saudade, né? Muita saudade de gravar na madrugada. Bom, mas voltando aqui pro jogo, né? Então, estou aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso próximo amuleto. Porque já terminou o nosso último amuleto. Esse aqui vai dar 75% a mais de recurso. Beleza, vamos botar pra criar. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui mais linhas e mais tranqueiras que a gente tenha pra fazer. E vamos comprar mais uma ilha, pessoal. Porque sobrou dinheiro. Tem material pra comprar aqui. A gente vai comprar, então. Vamos gastar dinheiro comprando ilhas. Dá pra comprar essa daqui. Opa, mais uma dungeon pra gente fazer. 4 mil, 7 mil, 27. Aí pra baixo aqui é bem mais caro, né? Aí já fica um absurdo de caro. Tá, e aqui pra cima dá pra comprar alguma dessas aqui de cima também, ó. Olha, tem uma raposinha ali. Vamos conversar com a raposinha que é legal. Tem 2 segundos aqui pra acabar essa explosão. A gente pode passar ali pra nossas beterrabinhas sem matar elas, né? Ok. Já coloquei aqui pra fazer mais alguns itens pra mim. Eu preciso pegar topazio que eu estou sem. Então eu vou fazer umas transmutações aqui. E transmutação é da hora que me dá bastante gema. E eu não tenho que ficar me preocupando em cavar. Nem ter que ficar matando os bichinhos aí pelo mapa, né? Beleza. Tá matando vocês aqui por um canto. A gente vai subindo. Opa, tem alguma coisa tacando gelo em mim ali em cima, hein? Vamos aí. Quem é que tá tacando gelo em mim aqui? Ah, tá aí. Achei você. Vamos aí. Deixa eu aproveitar que ele tá tacando aqui em uma parte que não acerta a gente. Boa. Tem mais alguém aqui acertando a gente? Não. Então eu vou conversar com a raposinha. Deixa eu conversar contigo, raposinha. Ei, cara. De marshmallow. Tô tão feliz que tá aqui. Ok. Rápido. Preciso de um monte de fezes. Todas as fezes que você conseguir, não há tempo pra explicar o motivo. Você quer tomar um banho, né? Literalmente um caso de vida ou morte. Que horror, cara. Ok, beleza. Chegou aqui nosso próximo amuleto. Quantas fezes você quer? Ah, não. Tá zoando. Quem quer 500? Caramba, 500 é infinito, meu. 500 é infinito, meu. Eu não consigo tanto assim na vaca, meu. A vaca vai estar em diarreia, assim, meu. Ai, ai. Tá, vamos pegar aqui os recursos, cara. Aqui na parte de cima também é legal pra botar uma mineradora, né? Só que eu tenho que botar uma obelisco. Ah, é verdade, pessoal. É verdade. Eu tenho obelisco pra fazer. Ui, cara. Como eu sou uma anta. Eu esqueci do obelisco, né? Nossa, faz tanto tempo que eu tô falando desse obelisco que eu esqueci dele. Vamos botar aqui no meio, ó. Nessa parte aqui que a gente coleta toda essa parte. Deixa eu ver como que faz esse obelisco. 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 Obelisco de mineração. Dá pra fazer já um. Beleza. Vamos botar aqui, então. O raio dele é pequeno. Ah, então vamos botar aqui na parte do gelo que... Eu acho que eu quero cristais. Cristais é da hora. Dá pra vender. Vamos ver como que ele funciona. Enquanto a gente vai vendo como ele funciona... Ah, ele vai tacando um rainho. Ok, vamos conversar aqui com o mercador que apareceu. Não acredito nisso. Mais orbs. Mais orbs e eu não tenho dinheiro pra comprar. Ok. Mil e duzentos cada orbs. Elas estão ficando mais caras. Eu não sei se vale muito a pena comprar mais orbs não, tá? A gente já tá com bastante SP. A gente já tá muito evoluído. Eu acho que... Tá bom, né? Bom, eu vou ter que começar a fazer mais obelisco pra começar a minerar mais coisas aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um. Ou o craft dele ficou mais caro. Ó, dá pra fazer mais um ainda. Colocar esse aqui aqui, do lado do vovô. Então vamos começar aqui a coletar material, né? Recurso automaticamente. Isso aqui é perfeito, meu. Agora a gente tem uma integração passiva de minero aí pra gente. De cristal e minero e de outras coisinhas que tem aqui nessa parte também, né? Só tá meio lento aí ainda. Achei que ia ser mais rápido, mas... Tudo bem, né? Tudo bem. Não dá pra reclamar de tudo. O negócio é fazer mais e mais e aumentar e expandir até o infinito e além, né? Bom, ainda tá faltando uma coisa pra gente. Opa, vou comprar essa aqui porque eu tenho preguiça de craftar. Enviar pro cofre, porque sim. A gente ainda tem algumas coisinhas pra fazer aqui nesse episódio, né? Uma delas é a gente tem que comprar mais uma igreja, com certeza. Tem mais dinheiro. Quer dizer, não tem mais dinheiro. Gastei o dinheiro. Eu tinha 3k. O que eu fiz com o dinheiro? Eu comprei um ferro. É verdade. Bom, vamos usar então o nosso trilho, né? Que eu quero ver como funciona. Eu vou colocar esse trilho aqui. Eu acho que é assim que põe. É só... Será que ele faz curva? Será que ele faz curva? Ok, vamos botar a nossa locomotiva aqui também. Vamos adicionar a barra. Será que ela fica no local aqui? Deixa eu ver. Hum, interessante isso. É só matar esse bicho aqui pra não atrapalhar a gente. Beleza. Como que isso funciona? Ah, um trenzinho. Ah, um trenzinho que eu... Mudar pro SD. Que da hora. Meio bugadinho, mas é legal. Gostei dele. Gostei. Dá pra fazer uma... Uma linha de trem pra gente se mover rapidamente, né? Deixa eu dar uma mineradinha aqui rapidinho também. Ai, caramba. E vai, vai, vai. E eu quero dar uma olhada ali naquele templo também que a gente acabou de liberar. Pra ver o que tem demais ali, né? E deixa eu ver se já fez o próximo amuleto. Ah, eu acho que já fez, né? O próximo aqui que vai ter é o amuleto de cristal. Que precisa de uma relíquia de gelo que eu não tenho no momento. E muito aço real que tá fazendo. Então vai demorar um pouco mais. Uma coisa também, pessoal, que eu vou ficar de ouro pra fazer. É dar um update aqui das nossas fábricas. Pra fábrica de energia nuclear, tá? Porque muitos dos materiais que precisa pra fazer isso é comprado no próprio mercador. Então eu vou ficar de ouro nos mercadores. Que assim a gente vai conseguir fazer a evolução disso aqui bem mais rápido, beleza? Bom, deixa eu aproveitar. Deixa eu fazer aqui minha poçãozinha de trovoada que eu vou usar muito em breve. Deixa eu também colocar aqui aquela outra bancada que a gente acabou de liberar. Antes que eu esqueça, né? Bancada que estão faltando. Tem a bancada aqui, a forja espiritual. Que é uma coisa que eu liberei agora há pouco e eu não lembro de ter feito ainda. Então vamos fazer. Eu acho que eu vou botar ela aqui embaixo, ó. Tem espaço pra ela. Fica bonitinha aqui do lado do obelisco. E tem também esse criador de selos que falta aço real. Beleza. Mais alguma coisa que tá faltando? Caça-Nicca já fez. Agora eu pecuário aqui. Morinho já tem. A pedreira! É verdade, a pedreira. Pedreira. Mas a pedreira eu tenho que fazer num lugar mais aberto. Onde eu quero fazer é na parte aqui do... Na parte do deserto. Não tem tanto espaço ainda. Nos próximos episódios eu faço ela, tá pessoal? Não vou faltar de fazer não. Porque ela faz geração de itens. Então tem que ter um espaço aberto bastante, assim, bem grande. Pra ela poder tá fazendo os itens. A gente vai botar aqui do lado do nosso obelisco. Talvez até mude ele aqui mais pra essa parte aqui. E fica nessa parte aberta, coletando, né? Beleza. Deixa eu voltar pra cá. Vamos dar uma olhada ali naquelas bancadas. E finalizar dando uma olhada ali naquela dungeon. Pra ver o que tem de mais pra fazer lá no próximo episódio, né? Bom, bancadinha, bancadinha. O que você é, bancadinha? Como que eu uso você? Opa, a gente consegue aqui fazer orb espiritual. É fácil de fazer até. Ok. Varinha de tempestade. Hum, varinha de meteoro. Tem que pescar, eu acho. Aço do vazio. Nossa, gasta eletrônico. Caramba, e pétra do vazio. Isso aqui eu não sei. E crânio grande. Dá pra fazer também alguns. Vou fazer alguns aqui pra deixar guardado pra gente. Ok, vamos ativar nosso belisco novamente. Todas as estruturas funcionam duas vezes mais rápidas. Ganha XP ao criar itens. É isso que eu quero. Vamos ver se tá tudo ativado. Opa, tá tudo mais rápido aqui. Beleza. Deixa eu botar uns preenchedores pra fazer. Não, não dá pra fazer. Que pena, que pena. Bom, enquanto isso eu vou fazendo moeda de ouro. Que é o que tem pra fazer aqui, né? Senão eu vou perder aqui o buff. Não vai dar pra gastar com outras coisas. Então deixa eu fazer isso aí pra gente. Deixa eu botar até pra fazer um pouquinho disso aqui. Pra ganhar um buffzinho. E você aqui também pode fazer alguma coisa pra mim. Pode fazer isso aqui, ó. Faz isso aqui. Você aqui pode fazer um pigmento roxo. Que eu vou precisar, né? Ah, na verdade eu preciso de lavanda pra outra coisa. Então não por enquanto. Vou fazer uns papelzinhos aqui só pra gastar. Vai. Nossa, já acabou. Caramba, que rápido, meu. Nossa, é muito rápido. É rápido até demais. Pelo gosto. Ok, mas já acabou. Rapidinho, rapidinho, né? Interessante, interessante. Bom, pessoal. Então vamos lá. Vamos ver o que tem aqui nesta dungeon. Eu vou precisar de um pouquinho de madeira que eu tô sem. Pra fazer aqui uma ponte, né? Opa. É aqui. Uma ponte, uma ponte. Uma pontezinha. E eu vi que dá pra comprar mais uma ilha. Por que não, né? Beleza, acabou o dinheiro. Agora não dá mais. Você aqui. O que é você? É uma dungeon complicada? Ah, eu acho que essa aqui é uma dungeon de boys, hein? Eu não lembro muito bem dela. Tipo, a gente faz, então. E esse puzzle aqui em cima. Dá pra fazer, hein? Vamos completar esse puzzle aqui rapidinho? Deixa eu ver. Vamos fazer rapidinho. Dá tempo. O episódio tá curto ainda. Tem 20 minutinhos. Dá pra fazer, né? Por que não? Por que não? Vamos fazer. Esse puzzle aqui é bem fácil, pessoal. É só tacar fogo aqui nos pilar, tá? Então, quem quiser completar, é só tacar um foguinho aqui, ó. E aqui no meio vai ter um baú pra gente. Beleza? Eu não consigo pegar o baú daqui sem ter que ir lá no meio. Consigo. Boa! Mais uma orb espiritual. É isso que a gente quer. Perfeito. Mais uma orb. Vamos gastar nossa orb aqui, vai. XP. Com certeza. Nível 51. Mais um nível pra gente. Mais uma habilidade. Vamos ver que habilidade eu vou pegar. Vou pegar a habilidade aqui de chuva de estrelas, hein? Isso aqui é bom pra gente liberar o aço cósmico aqui pra gente. Então, vamos lá. Beleza. Completamos aqui as coisas essenciais, né? De resto aqui, bobeirinhas. Que a gente vai pegando conforme vai indo o tempo aí. E beleza, beleza. Bom, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio. Se possível, se inscreve aí no canal. Deixa aquele likezão aí pra dar aquela força no canal. E a gente continuar crescendo. Compartilha o vídeo aí se você tiver algum amigo que não conhece a gente ainda. E gostar dos jogos que eu trago aqui. E a gente se vê no próximo episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tô com fome. Também tô com fome. Tchau, tchau. Tchau.